Engraçado como, às vezes, algumas coisas aparecem na nossa vida, assim, quase que como se, por coincidência, quase como se tivesse escrita no nosso destino Pessoas, informações, conhecimento que aparecem pra gente parece que foram, aconteceram, apareceram por conta de um plano maior E eu assisti esses dias Berserk, que eu já tinha visto o comecinho na casa de um amigo, ele disse, você tem que ver, é muito bom e tal E várias pessoas já tinham me falado e, coincidentemente, esses dias eu tava estudando Joseph Campbell e Berserk tem tudo a ver Aí eu posso ficar achando que foi questão do destino, uma coincidência e tal, mas se parar pra analisar as narrativas, as grandes obras, os livros, os filmes e tal Muitos deles se inspiram em Joseph Campbell, então, talvez até seja algo natural Cosco 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 Mas eu acredito realmente que tenha uma vibração, assim, eu não acho que seja algo esotérico, mas acho que é factual Que a gente capta certas vibrações e as coisas se apresentam pra gente e a gente contempla essas coisas no momento que elas deveriam ser contempladas E Berserk tem, como eu falei, muito disso do Joseph Campbell, né? Certo, né? Certo, é isso, é isso aí, não é? Certo, eu acho que é, além disso, então, eu acho que Star Wars e quando eu peço querem, como eu começou, eu sempre dito isso É uma história que fala sobre vingança, ódio, amizade, amor e de uma forma assim muito bonita. O mundo em que toda aquela história acontece é desenvolvida de forma muito interessante, é estabelecido de forma muito inteligente. E é triste saber que essa obra provavelmente não vai ter um fim, porque o Miura, o artista que compôs esse mundo, que construiu essa história, ele faleceu tem pouco mais de um mês. E por que tem a ver com Joseph Campbell que eu estava estudando esses dias? Porque, por exemplo, tem uma parte... Eu assisti só o anime, não vi o mangá, que tenho certeza que deve ser genial. A ilustração, os traços são muito bonitos. A ilustração, os traços são muito bons. O contexto em que a história se passa, um mundo monoteísta que despreza outras versões... É sobre as mitologias que existem. É interessante como as pessoas são apresentadas assim, como essa visão monoteísta, como essa crença e essa fé em Deus criou tantas coisas ruins. E cria uma visão monocromática do mundo que cerca as pessoas ali naquele universo construído. Enquanto que o politeísmo, as religiões pagãs, os mitos pagãs, eles fazem com que as pessoas tenham uma conexão maior com a natureza e até com a liberdade espiritual. Sim. Não tem nenhum tipo de roste que não tem nenhum tipo de roste de roste, mas assim como o dê-liz, Ou seja, então esse tipo de roste que os legais, Como a gente trabalha por um tipo de roste de roste de roste, Então, como se trata de roste, Porque há um tipo de roste de roste de roste de roste de roste, ou não, ou não, ou não. É interessante também como conceitos como bem e mal são apresentados na obra porque os anjos Eles fazem coisas ruins, assim como os demônios Então você fica sem saber o que é o bem e o que é o mal Existe muito relativismo na obra Você fica sem saber se a ambição e o egoísmo levam necessariamente para algo ruim Ou se existe algo bom no final daquilo tudo Se aquela grande ambição, esse egoísmo doentio tem como finalidade algo muito bom Tem um conceito muito interessante lá A mão de Deus Que explora essa ambiguidade na dualidade do bem e do mal É muito interessante a obra Então eu fiz esse vídeo mais para falar sobre Berserk Que vocês devem procurar essa obra, é muito massa Tem um anime original de 97 Ele é interessante, é muito bom, explora várias questões que os mais recentes que recontam a mesma história Fizeram de forma muito limitada Porque eram filmes, mas o anime original que fez grandes sucessos é muito censurado Tem muita censura nele, tanto da parte da violência quanto a parte da nudez E eu acho, acredito eu, que o final do Berserk Talvez tenha sido um dos momentos mais chocantes na história dos animes e dos mangás Porque você sente tudo aquilo que acontece Você sente como aquela personagem se tornou aquilo É um rompimento tão forte Aquilo é representado da forma mais violenta Grotesca e gráfica que você imaginar O rompimento entre dois indivíduos que se amam intensamente A dor, as alegrias, os sonhos A motivação de viver As grandes buscas O olhar para nós mesmos é explorado nessa obra de forma brilhante Assista Berserk Ou leia Eu preciso ler também, não li ainda E assim como eu, se maravilhem com essa história Desse incrível artista que deixou esse mundo Infelizmente, sem concretizar a visão que ele tinha para aqueles personagens E para aqueles conceitos tão intrigantes E assim como eu me mostroi Existe muito fora E assim como eu acho Serna me lembrou E às vezes eu gostaria de falar E assim como eu perguntar Ou vocêED Existe muito fora E aí Cora E aí A muito interesada E aí 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 Legenda Adriana Zanotto